Bom, deixa eu agradecer aqui ao Henrique Moreira, que me mandou dezão aqui. Henrique, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ele mandou uma grana aqui para o Antony, mandou dez reais para o Antony. Muito obrigado, mandou para mim também. E vou colocar aqui o áudio do Henrique Moreira. Fala, tio Chico, seu mal acabado. Eu quero dizer que apaguei o áudio várias vezes porque estava longo e também porque esqueci de me apresentar. Quem está falando aqui é o Henrique de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Um forte abraço para você, um beijo para esse que é o pior canal do mundo. Te subestimam quando falam que é do YouTube. Você alcançou o patamar mundial, tio Chico, o pior canal do mundo. E hoje a minha questão é a seguinte, eu trabalho, tenho emprego aí, não é o melhor emprego do mundo, mas eu trabalho com um emprego que dá uma boa comissão. Trabalho como setor de vendas na área de telecom, só que no setor B2B, setor empresas, a comissão é um pouquinho gordinha. Estou estabilizado, tenho minha carteira de trabalho, enfim, piriri, parará, conversa vai, conversa vem. Eu recebi uma proposta para trabalhar na Yamaha, tio Chico. Uma loja da Yamaha aqui do Rio de Janeiro. E eu fiquei todo bobo, né? Poxa, só que aí eu pensei, cara, será que vale a pena, será que o mercado de motos está aquecido? Porque vendedor vive de vender. Poxa, será que vale a pena trocar a estabilidade, um emprego que eu considero seguro, que eu domino por algo novo e que eu tenho minhas dúvidas, pois a gente está vendo como é que está a economia aí. Será que vale a pena trocar um emprego estável por algo que eu não conheço e que eu não tenho certeza se está indo bem? Um forte abraço, tio Chico. Um beijo. Tchau. Meu querido Henrique Cruz. Um beijo. Obrigado pelo apoio que você sempre dá ao canal. Obrigado pelo apoio que você dá sempre ao Antony. Obrigado. Cara, eu vou dar a minha opinião. Então, fique onde você está. E aí, é claro que a minha opinião, eu espero que você veja várias outras opiniões, veja, ouça, converse com outras pessoas para você filtrar e tirar o que é melhor para você. Mas eu vou dar a minha opinião em relação ao que eu vejo da Telecom e ao que eu vejo do setor automotivo. Primeiro, setor automotivo, eu trabalho com o setor automotivo porque eu trabalho com marketing, eu trabalho com publicidade. Só para você ter ideia, eu me considero ainda patrocinado do BMW, mas eu tive que parar o meu patrocínio, tanto que vocês não veem mais o banner da BMW, porque a BMW pediu uma pausa de novembro até janeiro. Então, provavelmente a BMW voltará a ser patrocinadora do canal em fevereiro. Por quê? Porque eles tiveram que segurar as pontas. Simplesmente, no final de... não somente a BMW, como todas as marcas, não tinham motos. Venderam muitas motos, diga-se de passagem, como todas as montadoras aqui do Brasil e outras que... Tem fila para tudo, tá gente? Royal tem fila, Honda tem fila, Yamaha tem fila, Dafra tem fila. Todos estão com fila, não tá faltando gente para comprar. Tá sobrando. Mas eles não têm moto para entregar. A demanda é alta, mas eles não conseguem entregar. Então, eu tô dando exemplo. E aí, eu questionei a mim mesmo. Cara, como é que ficam esses vendedores? Porque não tem moto para entregar. E eu fico pensando nos meus patrocinadores. Royal Enfield Campinas, House BMW, a própria Motorrad BMW, a própria Royal Brasil, que são os meus patrocinadores do setor automotivo diretamente. Como é que eles estão fazendo com seus colaboradores? Eu fico preocupado, porque os empresários... Eu não quero ter uma visão... Eu não sou cinderelo, nem vocês, eu não vou considerá-los cinderelo. Mas, gente, empresário... Como é que o empresário mantém tudo isso se não tem moto para girar? Porque não fiquem pensando que essas marcas, as concessionárias, elas pegam o dinheiro total das pessoas que estão interessadas. Elas pegam um calção de mil reais, máximo dois mil reais. E esse calção é só para guardar uma vaga. Em alguns casos, nem calção eles pegam. Eles só pegam o nome e está lá a pessoa, o nome, aguardando a chegada das motos. Como é que esses empresários pagam os salários se não está girando moto? E esses funcionários? Como é que fica o psicológico deles? Eu estou vendo dos dois lados. Como é que fica o psicológico? Eu fiquei com o coração na mão pensando nos colaboradores em novembro, dezembro e janeiro. Janeiro foi o pior mês do setor automotivo em mais de uma década. Eu tenho essa informação que me foi passada tanto pelos meus parceiros quanto pela mídia especializada. E aí eu fico imaginando, eu já falei do empresariado, mas e o colaborador? E o trabalhador? Vocês já imaginaram a mente desse colaborador em 90 dias? Como é que ficou a saúde mental desse colaborador pensando que ele podia ser demitido a qualquer momento? Independente de você pensar, mas tem CLT, tem todos os... Cara, não importa. A receita dele vai... Ele fica com medo de ser demitido, cara. É o maior terror de um colaborador, de um trabalhador. É de perder o emprego e de saber... Será que amanhã eu vou ser demitido? Será que em janeiro eu vou ser demitido? Porque eu não vendi em novembro e dezembro? Não por minha culpa, mas porque eu não tinha moto pra entregar? Porque existe um problema global de... De uma linha de suplimento, de insumo, de produção, um déficit disso tudo. Ele não tem culpa disso. Mas ele fica com uma saúde mental em frangalhos. Eu fico imaginando esses colaboradores, como é que eles passaram o mês de novembro, dezembro e janeiro. Eu juro. Eu não posso citar muitos detalhes. Mas eu conversei com algumas dessas pessoas. E me parte o coração. Porque eu já me coloquei no lugar. Porque eu fui colaborador não de vendas, que é terrível. A pressão que eu imagino que você também passa, Henrique, pelo fato de trabalhar com vendas. A pressão no dia 20 é terrível. Porque faltam poucos dias pra fechar o mês. Dia 20 pro vendedor é o terror. Eu tenho amigos que são vendedores, amigos dos meus sócios, amigos. E dia 20 é o dia de fechar um mês e tal. E tá todo mundo lá louco. E o vendedor tem que bater meta. E não é fácil. E eu fico imaginando exatamente o setor automotivo, como é que essas pessoas passaram esses últimos 90 dias. Não foi fácil, não está sendo fácil. E isso tá impactando no meu negócio. Porque eu trabalho com publicidade, com marketing do setor automotivo. E eu posso te garantir, Henrique, que a situação não tá boa. Diminuiu muito, muito. Eu digo que diminuiu no mínimo 50% da disponibilidade de marketing do setor. Eu tô falando de marketing. E o marketing ajuda a alavancar as vendas. Então, eu tô te dando um panorama de alguém que tá inserido no mercado. E eu tô te falando, cara. Tá feio. A tendência é piorar. Ou pode estabilizar? Pode. Mas pode piorar também. Se a taxa Selic aumentar, de acordo com os especialistas, a taxa Selic pode aumentar pra 12. 12 ponto alguma coisa. Ou seja, isso vai restringir mais ainda o crédito, vai diminuir mais ainda a venda. Porque é exatamente pra poder conter a inflação, conter o consumo. E as montadoras vão ter que tomar algum posicionamento. Ou se elas vão dar bônus, se elas vão baixar preços. O que elas vão fazer pra poder retomar esse consumo? Vendas. E como é que tá a produção global desses veículos? Como é que estão vindo esses insumos? Normalizou, não normalizou? Como é que tá? Então, tudo isso depende também do resto do globo. Então, é um nicho que tá muito instável. E que tá muito suscetível aos fatores externos, às variáveis externas. E agora vamos falar de telecomunicação, que é uma coisa que eu posso resumir em 5G, cara. Esse é um ano, ou 2022, 2023, que vai ter um boom do 5G. O Brasil vai ter a implementação do 5G. Então, você vai ter aí uma grande expansão do mercado de telecomunicações, com essa possibilidade de novos aparelhos, que também estão aí com dificuldades as empresas de produzir celulares, enfim. Mas, ainda assim, você vai ter uma expansão da telecom com a vinda do 5G. Então, eu entendo que, se você trabalha na área de telecom, continue na área de telecom, porque essa sim tem uma possibilidade de expansão, diferente do mercado automotivo que está em retração e contenção. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto